Se você clicou nesse vídeo, você está cansado de ser enganado, talvez as pessoas querem te explorar, querem tudo de graça, é muito fácil, você está no seu carro lá, a pessoa pede, ah, me dá uma quantia de dinheiro, aí você vai lá e dá, e simplesmente isso, mas se você for parar para pensar, você trabalhou o mês inteiro para conquistar o seu dinheiro, então venha comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar uma forma de pensar totalmente diferente, que você vai mudar a sua vida em relação a ajudar as pessoas. Eu sou Alisson Ricardo de Freitas, você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem, um canal que vai te preparar para ter uma vida próspera, feliz e abundante, vencendo todas as dificuldades da sua vida. Bem nos sinais de trânsito, nas vielas, as pessoas estão pedindo, me ajude nisso ou me ajude naquilo, ou às vezes elas nem pedem e tem alguém lá já ajudando. Eu quero te mostrar uma forma de pensar, que vai mudar o mundo, vai impactar o mundo, e eu tenho certeza que o mundo será muito melhor. Vamos pensar dessa forma, o seu filho pede um dinheiro, ah pai, me dá 10 reais, beleza, o que o seu filho fez para merecer esses 10 reais? É isso que você vai colocar em pauta, porque assim ele vai aprender a merecer algo, a trabalhar por aquilo, a não só ganhar de graça, como se estivesse tudo muito fácil. Tá bom meu filho, você quer 10 reais? O que você vai fazer em troca desses 10 reais? Vai lavar uma vasilha? Vai arrumar a casa? Vai levar o lixo? Qualquer coisa, não importa. Agora vamos passar para um outro nível. Alguém, um amigo, um primo, um cunhado te pede algo, ah, eu preciso de um dinheiro emprestado? Beleza, eu te empresto. E o que você vai fazer em troca desse dinheiro? Vai levar meus filhos no médico? Vai ceder a sua casa para a gente passar um final de semana lá? Não sei, a pessoa tem que fazer algo em troca, porque se ela não faz nada, só recebe. Só recebe, ajuda, sem fazer nada em troca, ela vai ficar preguiçosa. Ela vai achar que aquilo é muito fácil. É muito fácil pedir, é muito fácil fingir que estou com dificuldades e não fazer nada. Eu quero que você faça esse teste. As pessoas que chegam até você, pedem alguma coisa, um auxílio, um favor, fale, fale dessa forma. Está bem, eu vou te ajudar, mas o que você fará em troca por essa ajuda? Ou então você mesmo, diz aquilo que você quer em troca. Faça trocas, porque quando você fizer as trocas, a pessoa vai valorizar aquilo. Ou talvez, ela nem vai te pedir mais, porque ela não quer fazer nada. Ela só quer receber, receber sem ter feito nada. E se você der a uma pessoa algo, sem ela fazer nada, ela ficará preguiçosa, ela vai se acostumar com isso. Estava conversando com minha esposa ali agora, e ela diz que a mãe dela trazia o toddy na cama para ela. Em favor de quê? Em troca de quê? O que está sendo formado nesse ser humano? Eu levanto e levo o toddy para ela na cama. E aí, o que ela vai aprender com isso? A ser servida? Está ótimo, não tem problema. Mas será que só esse aprendizado vai gerar o quê nesse ser humano? Você que está aí ouvindo essas palavras, está lembrando de algum fato que alguém te pediu alguma coisa e você deu sem exigir nada em troca? Ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis? Será que isso não está estragando essa pessoa? Será que essa pessoa, como está acostumada a ganhar tudo e não fazer nada para merecer aquilo, não está ficando muito mais fraca? Com muito mais dificuldades? Eu vou colocar isso na minha vida? E depois dessas palavras, depois de você ouvir tudo isso, o que você acha de você colocar também isso na sua vida? Alguém te pediu uma esmola na rua ou em qualquer lugar você vai e fala a frase? Beleza, eu te dou. O que você fará em troca para mim? Eu quero que você capime esse lote. Eu quero que você arrume a rua. Qualquer coisa, não importa, invente uma coisa, mas essa pessoa tem que fazer algo para merecer aquilo que ela quer. Pode ser com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu sobrinho, com qualquer pessoa. Vamos fazer essas trocas para que possamos valorizar aquilo que estamos recebendo e para que essa pessoa não se transforme em uma preguiçosa, que não produz nada. Você está produzindo. Você foi lá, fez, pensou, raciocinou, tem o dinheiro. Que ótimo. Estou feliz por você. Mas não dê de mão beijada a ninguém, porque você pode estar estragando essa pessoa. Talvez essa pessoa está, sei lá, doente, alguma coisa difícil assim, mas há sempre algo que ela pode fazer para receber aquilo em troca. Nós somos criativos. Podemos imaginar. E podemos assim transformar o mundo para que as pessoas sejam produtivas e não preguiçosas, querendo tudo de mão beijada. E é esse o nome do vídeo. Chega de ser enganado. Se você também era enganado aí, dando tudo de mão beijada, chega. Chegou a hora de mudar e transformar todo o mundo. Contando com a sua ajuda. Só dizendo a frase preciosa. O que você fará em troca disso que você está pedindo para mim. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que ele te abençoou e pode abençoar mais pessoas pelo mundo, compartilhe, porque a força maior do YouTube é o compartilhamento. E lembrando que no nosso canal tem uma infinidade de vídeos diferentes, sabedorias, vlogs, dicas para casais, jogos de videogame, passeios e muito mais. E indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos, e nós estaremos juntos, com uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Woo!